Bom, estou ao lado aqui do Tales Couto, Autoridade Sanitária do Estado, da Subintendência Regional de Saúde de Uberlândia. Muitas irregularidades encontradas aqui, Tales? Sim, nas inspeções realizadas nos estabelecimentos que comercializam carnes, foram encontradas irregularidades, principalmente quanto ao alvará sanitário, pela falta desse alvará sanitário, e também nesses estabelecimentos já existem as dependências para manipulação, a manipulação para a fabricação de linguiça, almôndega, por exemplo, que ainda não tem o registro no serviço de inspeção municipal. Então, esses estabelecimentos que não apresentavam o alvará sanitário, foram interditados para que possam regularizar essa situação aqui no município de Araguari.